Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cicero Sauro e hoje a gente vai analisar o grupo C da Copa do Mundo. A Argentina tem fama de azarada nos sorteios e geralmente caindo em grupos da morte como já aconteceu em outras copas. Mas dessa vez ela terá uma estreia bem tranquila enfrentando a Arábia Saudita. Já os outros dois adversários que ela tem no grupo serão Polônia, de Lewandowski e o México. Além disso, a Argentina está em uma excelente fase, encarando uma série invicta de 33 partidas. Fez as pazes com a torcida finalmente conquistando um título após 28 anos na seca. O treinador Scaloni conseguiu consertar o problema do time que era a defesa e contando com meias e atacantes de ótima qualidade, conseguiu formar uma das favoritas para essa Copa de 2022. A Arábia Saudita provavelmente vai ser o saco de pancadas do grupo. Ela até tem um time organizado e de jogadores esforçados, mas é muito fraca tecnicamente e os seus adversários são muito superiores. A Polônia baseia o seu futebol justamente no seu melhor jogador que é Lewandowski. O time basicamente joga em chutões para chegar a bola até o atacante. Que a bola vem quadrada, mas ele arredonda ela e consegue fazer a criação de jogadas e até abrir espaços para finalizar. É uma seleção que pode causar muitos problemas, tem jogadores que individualmente podem resolver, tem um futebol muito físico, mas tecnicamente não vai apresentar um futebol bonito para a Copa. Mesmo assim tem boas chances de passar pelo menos como segundo colocada. Por sua vez o México sempre é uma seleção que incomoda muito. Tem bons jogadores, uma equipe tecnicamente boa, uma liga local também de qualidade, mas não conta com uma de suas melhores safras aí na base. Porém ela conta com jogadores bem valentes e aguerridos, sem falar em alguns que são bons tecnicamente. Então vai brigar sim por uma vaga na segunda fase. Analisando jogo a jogo, temos a Argentina contra a Arábia na primeira partida. E eu acredito que vai ser um jogo bem parecido com o da Alemanha de 2002, para quem é mais velho como eu. E lembra, foi um massacre. 8x0 e Close já largou o marcando o hat-trick. Essa goleada inclusive fez a Alemanha iniciar muito bem a competição e adquirir confiança, já que naquela Copa a Alemanha estava em baixa antes do Mundial e nem figurava entre as favoritas. E isso já dá um arrepio na gente, em pensar que essa mesma coisa pode acontecer com essa seleção argentina, largando bem e depois ninguém segura mais. Mas a minha aposta é realmente uma goleada por 4 ou 5x0 com muita facilidade dos nossos vizinhos para cima dos árabes. México e Polônia fazem o jogo mais equilibrado desse grupo na teoria. Vai ser um jogo com possível dominância do México, que tem um time que trabalha mais a bola e tem mais recursos técnicos. Portanto, acredito em uma maior posse de bola e criação por parte dos latinos. Contudo, sabemos da diferença de estatura que haverá entre os jogadores. A Polônia deve investir em chuveirinhos, principalmente procurando o Lewandowski. Eu aposto em uma vitória mexicana com uma diferença baixa no placar. Como 2x1, 3x2, 1x0. Em seguida, a Polônia encara a Arábia e deve vencer por um placar tranquilo. 2x0, 3x1. Onde poderemos talvez ver um hat-trick de Lewandowski em Copas. O que seria muito legal para a carreira de um dos melhores centroavantes da história do futebol, que pode estar disputando sua última Copa. Argentina e México farão o outro jogo da segunda rodada. E os mexicanos costumam sofrer contra os argentinos. Já que o retrospecto aponta uma gigante vantagem dos irmãos. Mesmo assim, o México sempre dá muito trabalho para a Argentina. E acho que não será diferente agora. Mas, acredito, em uma vitória sul-americana, por um placar com 1 ou 2 gols de diferença. Na última rodada do grupo, teremos a Argentina com 6 pontos enfrentando a Polônia, sedenta por vitória. E isso deve ser um prato cheio para o veloz time argentino. Aproveitar contra-ataques e fazer o famoso toque-me-voe, controlando o jogo. Apostaria em mais uma vitória dos irmãos e uma classificação no primeiro lugar do grupo com 9 pontos. E talvez até uma possível melhor campanha na primeira fase. Dessa forma, basta o México vencer a Arábia, o que sabemos que vai acontecer sem pressão. Podemos dizer que a Argentina e o México foram beneficiadas pela tabela. Já que é melhor encarar a Arábia na primeira e na última partida para poder largar bem e garantir sua classificação na primeira fase. Mesmo que a Polônia empate com o México, fica complicado para entrar na última rodada encarando a Argentina. Sabendo que o México enfrenta a Arábia, provavelmente já sem chance de se classificar, podendo forçar um pouco mais se precisar fazer saldo por acaso. Então amigos, vocês acham que vai dar a lógica que a Argentina vai se classificar? A Arábia vai fazer história e surpreender todo mundo? E México e Polônia, quem vai passar de fase? Não deixem de comentar, que eu quero saber a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço.